E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Porém, o negócio é o seguinte, mano. Como cês tão vendo aí no título, hoje o vídeo, ele não tem uma história assim tão feliz assim pra mim. Temos uma história muito feliz, que no caso aí é pro Hugo. O Hugo foi o ganhador da rifa, aonde tava rolando aí a XRE ou o Pix de 20 mil reais. E galera, mano, que moto, meus amigos, que moto. Confesso pra vocês que, tipo, essa moto aqui, ela mexeu comigo. É uma moto assim que, tipo, que eu achei muito top, muito boa. Eu jamais achei que eu ia me surpreender com a XRE 300, galera. E, mano, saiu o resultado. Eu mostrei lá no meu Instagram. O Hugo, lá de Minas Gerais, acabou ganhando. E, rapaziada, hoje, infelizmente, vai ser aqui o meu último rolê com a XRE. Mano, eu não sei se eu vou fazer outra rifa dela na mesma plataforma, porque eu tive problemas lá na plataforma. Por isso, eu até acabei fazendo mais cedo o sorteio, né? Ficou mais fácil pra quem tava participando. E eu acredito, se eu conseguir outra plataforma, eu vou fazer pra vocês também. Sei que agora a felicidade, mano, é do Hugo. Porque o Hugo escolheu aí 20 mil reais. E pra me pagar o prêmio pra ele, a gente vai ter que, né, infelizmente, passar a XRE aqui, ó, pra frente, mano. A gente vai ter que pegar e vender ela, velho. Vai ter que vender ela. E agora, Jack, o que eu faço, velho? Hã? O que você tá com essa lingueta de fora aí? Acho que ele tá com calor, viu, rapaziada? Tá quente na cidade de vocês? Porque aqui, meu amigo, pelo cachorrinho aí já dá pra entender, né? Tá tudo derretendo aqui. Quer passear de moto, Jack? Quer dar um rolê na XRE? Hein? Bora? Bora, bora. Vamos? Dá um rolêzinho aqui? Vem? Olha ele, velho. Ele quer andar de moto. Você tá com calor, né, gordão? Tá com calor, né? É, rapaziada, acredite aí nos seus sonhos, né? O Hugo ganhou o prêmio da moto. No caso, ele escolheu o dinheiro. E o Wagner ganhou o do iPhone. Ele também escolheu o dinheiro, 7 mil reais. Duas pessoas aí que, com certeza, vão fazer muito bom proveito desse prêmio. Dois fãs aqui do canal. Eu fico muito feliz em poder estar fazendo essas ações, né? Onde, tipo, vai mudar a vida dessas pessoas, né? Eu sei que 20 mil não é um prêmio da Mega Sena. 7 mil também não é um prêmio. Uau! Dá pra viver o resto da vida. Mas, com certeza, vai ajudar eles demais. E isso vai trazer muitas coisas boas ali pra eles. Até porque 20 mil, mano, não mudaria a minha vida pra sempre. Mas que mudaria aí o meu ano, com certeza mudaria. 20 mil na conta já daria pra fazer bastante coisa. E 7 mil também. Dá pra fazer bastante coisa. Dá pra eu pagar uma parcela da Porsche. Que é baratinha, né? Ô, parcelinha lazarenta, né, mano? Bom, eu sei que é assim. Eu vou fazer o último rolê com a XRE. Deixa eu fechar esse treco aqui. Arriba! Fecha, 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 fecha. Vai fechando. Mano, enquanto eu tento vender ela, né? A gente vai andando. Eu até pensei em ficar com a moto. Porém, rapaziada, eu acho que não vai dar certo. E, por isso, eu vou iniciar um processo de venda dela, né? Mas não tem nada a ver com o prêmio, tá? O prêmio do Hugo, o prêmio do Wagner aí. É 100% pela plataforma. A moto, ela já tá paga. E o dinheiro do prêmio pra eles já tá sendo processado. Daqui poucos dias aí, mano, a conta dos moleques vai tá bufando. Eu sei que é assim, ó. Vamos pegar aqui agora a XRE, então, né? Vamos ligar ela. Vamos acelerar. A gente tava pegando uns grauzinhos nela. Tava mandando até bem. Então, vamos fazer aqui nossos últimos rolê. Acho que é o último rolê, talvez, né? Vamos ver como que vai ser. Eu sei que assim, vai dar saudade dessa moto, hein? Eu confesso. Vai dar saudade. Olha aí, rapaziada. Ficou paradinho aqui, dos dias da viagem. Tomara que eu não tenha problema com bateria, viu? Eu acho que não. Mas apertei, não deu senão pra... Ai, meu Deus! Ó. Mano, essa moto é braba, velho. Essa moto é braba, rapaziada. Sério, mano. Essa motinha aqui me surpreendeu, mano. Ó. O tanque dela aqui tá até... Cheio, mano. Ó. Ela é forte, mano. Bom, vamos no rolê com ela. Talvez um dos últimos rolê. Vou tentar vender ela, né? E... Vamos ver aí como que a gente vai se sair na venda da XRE, né, rapaziada? A câmerazinha tá ok? Tá ok? Vamos que vamos. Rapaziada. Essa moto aqui vai deixar saudade, hein, mano. Eu vou falar pra vocês. A bicha é bruta, hein, velho. Ó. É louco, mano. É um trator, velho. Trator essa moto aqui, rapaziada. Não fiz nem uma trilha com ela ainda. Nada, né, mano? Poxa, é tão rápido, velho. As coisas é tão rápido que no canal tem hora. Que às vezes, tipo... Fico até meio chateado, tá ligado? Podia demorar mais. Mas eu sou apressado, né? A plataforma lá tava dando problema. Um monte de gente não tava conseguindo pagar aí por piques. E... Eu achei melhor pegar e já fazer. Ó. Se liga. Toma. Isso é louco, mano. O bagulho é um foguete. Foguete, rapaziada. É um foguetinho essa moto, mano. É um foguetinho, mano. Último rolê com ela, velho. Último rolê com o foguetinho. O XRE zona. Monstra, mano. Monstra. Ó. Asfalto ruim pra cacete. Senti nada, mano. Essa moto aqui parece que tá andando uma meiota, mano. Não sei mancada, velho. Lógico que a meiota é duas vezes mais forte, né, mano. 660, mas... Cara, parece que você tá andando numa, velho. Parece que tá andando numa meiota, mano. Você vê, louco. É a moto que dá vontade de ficar com ela pra aprender a empinar, mano. Porque poucos dias com ela já tô mandando, sabe? Coisa que eu não fazia faz tempo, né? Na minha XJ eu até sabia empinar, mas... A XJ ela é muito violenta, mano. Pra aprender a empinar depois que você desaprende, né? Quando eu comprei ela, eu andava o dia inteiro, ia trabalhar, andava bastante com a XJ. Pandei muito quilômetro com a XJ. E aí eu acabei pegando a moral. Só que depois que essas loucuras que foram acontecendo, essas mudanças todas no canal, na vida... Eu confesso que eu acabei desaprendendo, rapaziada. Acabei desaprendendo na XJ. E aqui... Parece que ia me reensinar, tá ligado? Parece que... Ia trazer de volta aí o macete aí do grau, tá ligado? Ó. Vocês viram? Chamei, mandei uma terceirinha. Pé no freio. Sem muitos treinos, mano. Só chamei, tá ligado? Só chamei. A XJ, o problema é que ela vem de uma vez. Ela vem no peito, mano. Vem no peito. Isso que é a XJ, hein? Você bemil, então nem se fala. Você bemil, do jeito que você puxar, ela vai vir igual um leão. Vem igual um leão e você vira pra trás, mano. Vira pra trás. Nossa, você é louco, mano. É que vai dar saudade, hein, rapaziada. Vai dar saudade. Agora eu só não sei o que eu faço, mano. Se eu levo ela pra tentar vender em alguma loja, né? Ou se eu procuro um comprador aí. Se eu procuro um comprador, tipo, particular. De repente até gravo. Se eu procuro esse negócio de achar um comprador particular, gravar, a gente já teve problema, né? Eles viram aí que não queriam dar Amarok. Tentem vender Amarok particular. O cara robô airsoft lá de casa, né? Geralmente a pessoa que vai comprar é uma pessoa estranha, pessoa que a gente não conhece. Então, acaba, né? Sendo meio cabreiro aí se realmente vale a pena tentar vender a moto no particular, mano. Não sei o que que eu faço, rapaziada. Eu sei que eu só preciso também ver se a gente consegue outra plataforma pra já fazer uma nova rifa pra vocês. Eu quero fazer daí uma rifa de outra moto, né? Não vou fazer da mesma porque senão... Poxa, se a mesma coisa não tem graça, né, mano? Passando aqui em outra moto. Qual que vai ser a moto que vai surpreender, mano? Eu acredito que tem que ser uma moto grande. Eu gostei dessas motos grandes aqui, mano. Talvez, tipo, a gente acabe tirando aí mais... Aproveito da moto, curtindo mais a moto, né? E aproveitando mais, né? Divertindo mais aí. Acho que é uma moto que encaixa melhor aí. Ó! Vocês viram? O grau dela, como é que vem? Isso vem quente, mano. Vem quentíssimo, tio. Gente, que você acelera ela aqui, ela vem, mano. Ó, segundo dia. Ó! Ó! Tem que tomar até cuidado, mano. Se não, ela vira você pra trás ainda, mano. Só que ela vem de uma forma macia, né? Tipo, ela não vem estralante. Ali era a hora de eu pegar e matar na embreagem, né, rapaziada? Ó! Duas minas ali, ó. Ó! Diz que dá certo o teste terceiro com essa região, viu? Aqui é uma região de faculdade. E... Muito melhor na rua. Muita! Tá ligado? Aqui é surreal que é essa região. É animal, tá ligado? Desses prédios assim, ó, rapaziada. Mora estudante, tá ligado? Estudante de fora, daqui de Londrina mesmo, que... Quer morar com os amigos da faculdade. É aqui e perto da UEL, que é desse jeito. Ué, moto. O que que foi? Quer ficar ligada, não? Vamos no grauzinho? É, o grauzinho meio que tem balado aqui não saiu, não, né? Eu sei que... Acho que ela tá saindo bem aqui pro... O aprendizado aí que nós temos de grau. Vocês viram ali? Chamei, ela já vem. Sei que é assim, mano. Vou pensar aqui agora no que que eu faço, né? A respeito dessa moto. Se eu levo ela até uma loja. Ou se eu tento falar com... Com um particular. Pessoa particular pra comprar ela. Eu vou tentar decidir aqui. Vocês também me ajudem aí nos comentários. E se puderem deixar aí uma possível moto. Que vocês gostariam de ver. Eu fazendo aí uma rifa ou sorteio. Deixa aí nos comentários aí. Que a gente vai estar de olho nos comentários de vocês, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui então, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Estou melhorando da viagem, né? É... Comentei aí que... Fiquei bem gripado na viagem. Tomei Bezetacil. Mostrei lá no Insta tudo. Nossa, foi um regaço. E... Agora que eu tô um pouco melhor ainda, mas... Acho que dá pra ver pela minha voz ainda que eu tô um pouco... Devo estar com a... Com a tal das gripe aí. Não sei qual delas, né? Que agora tem 899. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui então. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí